É que assim, o primeiro RPG que eu joguei foi o Chrono Cross, né? Eu não cheguei a jogar o Chrono Trigger, foi o Chrono Cross primeiro E foi ali que eu fiquei completamente apaixonado por ele Eu joguei, saiu um remaster, né? Um remaster é muito porcaria Eu achei horroroso o que eles fizeram com os cenários Não, assim, o jogo... Cara, tem hora que o jogo fica... Eu não joguei o primeiro, então eu curti esse Tu jogou o Chrono Cross agora? Joguei, joguei Ah, é? Então, mas assim, mas tecnicamente ele é medonho, né? Tipo, tem hora que ele faz 15 frames, uma coisa bizarra E ele tá, assim, é que aquele negócio Ele tá pior do que a versão original O que é louco, né? Imagina um negócio desse Mas assim, cara, mas aquele jogo tem coisas que hoje em dia morreram Essa coisa de... É... A Ubisoftização, né? Que a Ubisoft te carrega na mão o tempo todo, tá ligado? Ele não te dá um tempo pra respirar, né? Eu achei legal até que no Valhalla Naquelas missões que eram um brilho no mapa, sabe? Essas eles não te carregam na mão A única coisa O Valhalla eu nem joguei Eu gostei pra caramba, cara Eu joguei o início, eu testei um pouco Eu acho que deve ser bom Que eu gostei do Origins, gostei do Odyssey Não sei, muito Mas eu vi a mesma formulinha exata No... Mas foi a mesma fórmula Mó tempão antes também, né? Mas é que eles mudaram, né? Não, não começou no Origin Mudou no Origin O Origin ficou mais RPGzão Sim, aí ele mudou Mas antes Assassin's Creed já era Já era, já Parecidão Mas então, meu foi ao contrário Porque quando chegou o Origin Eu já tava de saco cheio Assassin's Creed Aí eu não joguei o Origin nem o Odyssey Aí eu peguei o Valhalla Aí eu curti Entendeu? Então tem com certeza até essas paradas Mas aí no Chrono Cross, cara É aquela parada do jogo Ele não fala Se você não prestar atenção Na conversa com o NPC Você não sabe o que você vai ter que fazer, cara É Sabe? Não é? Vou passando aqui Vai aparecer onde é que eu tenho que ir, tá ligado? Eu rejoguei recentemente o Zelda Link to the Past E é esse lance, mano É você aprendendo ali É que eu já tinha jogado, né? Sim Então eu lembrava de muita coisa Mas é um game que tipo Ele te larga ali Se vira, tá ligado? Esse é bom demais Esse também fui jogar Bastante tempo depois do lançamento Mas é Eu até dizer que eu não gostava de Zelda Até jogar isso aí E assim E o Elden Ring tem um pouco disso também Por isso talvez o Elden Ring tenha pegado tanto de Que tão foda Porque não é como Se o jogo fosse Por exemplo Por que o Assassin's Creed te diz exatamente o que você tem que fazer? Porque se ele não falar Você não vai conseguir fazer O mapa é insanamente gigante E eles não te encaminham Pro que você tem que fazer Eles Botam o GPS pra você ir lá É muito mais fácil botar o GPS pra ir lá Do que construir Um level design Um gameplay E uma história Que faça você entender Onde você tem que chegar Em mundo aberto Isso é muito difícil Sim É Por isso que o Elden Ring é insano E por isso que O Zelda também Tanto jogo tão bom É linear né Que o The Last of Us Ele vai te guiando ali Mesmo quando ele tem Trechos mais abertos É guiado Cara Você Pra quem não Tá ligado O 2 Você não usa Nossa Não porque eu tava jogando Aí veio um moleque Falou assim Bora jogar Dota De jogar É uma experiência Única em videogame O The Last of Us É uma experiência Pra mim É uma experiência única Em videogame Fantástico Eu acho que é o jogo Emocionalmente mais intenso Que existe Tá Porque o que acontece Existem jogos que acontecem Coisas muito emocionantes E tal Só que Não nessa Nas gerações passadas Entende Tipo Fora 47 é muito emocionante Intenso e tal Só que porra É um bonequinho Cabeçudo ali né Esse não É muito Tipo Os personagens A dublagem As expressões Tudo Junto pro negócio Que é isso É uma experiência muito diferente É intenso